Tal como vivemos no dia a dia, nós estamos acostumados a ver a realidade como uma dimensão fixa e certa, mas logo você aprenderá a reconsiderar esse ponto de vista. As civilizações antigas, especialmente a egípcia e a grega, já haviam compreendido esses princípios e os transmitidos a nós através de muitos textos antigos. Sem esquecer a extensa pesquisa científica sobre mecânica quântica realizada pelos físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg durante o século XX, que confirmaram cientificamente a existência de todos esses princípios. Sendo que ao decifrar os próprios fundamentos da realidade, você descobrirá que sua mente parece estar na base dessa criação. Antes de mergulharmos no universo quântico, nós vamos primeiro tentar entender de onde vêm nossas ideias de realidade e para onde elas nos levaram até aqui. Graças a René Descartes e Isaac Newton, durante séculos o estudo do universo foi dividido em duas categorias, espírito e matéria. O estudo da matéria, o mundo material, era considerado domínio exclusivo da ciência, pois em sua maior parte, as leis do universo que regem o mundo externo podiam ser calculadas e assim previstas. Por outro lado, o mundo interior, a mente, era considerado muito imprevisível e complicado, por isso era reservado exclusivamente para as religiões. Assim, tudo o que era relacionado ao estudo da matéria, ou seja, as leis da física como as conhecemos, como gravidade, espaço-tempo ou relatividade geral, era reservado à ciência. E o que era considerado inexplicável, ou seja, o espiritual, era reservado às religiões. Isso dividiu o mundo em duas partes, o mundo material e o mundo espiritual. Então, em meio a essa divisão, novas divisões foram criadas entre as religiões, assim como nas ciências, todos partiram em busca da verdade. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, durante a época do Egito Antigo e da Grécia Antiga, civilizações antigas estudaram e ensinaram que o universo se baseava no princípio da unidade, onde o espiritual e o material eram um só. Nos textos antigos, uma das principais leis universais encontradas é o princípio do mentalismo, definido pelo fato de que o todo é espírito, que o universo é mental, ou seja, que é a mente que cria a matéria, ou seja, mais precisamente, que o universo físico tal como o percebemos é uma projeção mental da mente do todo. Assim, o mundo espiritual, isto é, a mente, e o mundo material, isto é, a matéria, eram um só. Não eram dois mundos divididos, mas dois mundos complementares, formando um, ou seja, os dois lados opostos da realidade. Voltando à física clássica, a física newtoniana, ela é essencialmente focada no estudo do funcionamento dos objetos no espaço e no tempo, incluindo suas interações nos mundos físico e material. Graças às leis de Newton, podemos prever e estudar os movimentos dos planetas, a velocidade de aceleração de uma maçã caindo em queda livre, ou a duração de um voo de um avião, do ponto A ao ponto B. Mas a física clássica é limitada quando se trata de estudar a energia, ou seja, as ações do mundo imaterial além do espaço e do tempo, e o comportamento dos átomos, que são os elementos fundamentais de tudo o que existe no universo. Esse campo de estudo pertence à física quântica, ou seja, ao estudo do universo quântico. Acontece que esse mundo subatômico do infinitamente pequeno composto de elétrons e fótons se comporta de forma muito diferente no ambiente macroscópico de planetas, maçãs e de aviões, ao qual estamos acostumados diariamente. Quando os físicos quânticos começaram a observar os aspectos infinitamente pequenos de um átomo, como os elementos que compõem seu núcleo, eles perceberam que quanto mais eles examinavam os átomos, menos claro e distinto eles se tornavam, até o ponto de eles desaparecerem completamente. Segundo eles, os átomos pareciam ser compostos por 99,9% de espaço vazio. Mas logo eles perceberam que esse espaço não é vazio, mas composto de energia. Mais especificamente, é composto por uma vasta gama de frequências energéticas que formam uma espécie de campo de informação invisível e interconectado. Como resultado, se cada átomo é composto por 99,9% de energia, frequência e informação, isso significa que nosso universo e tudo o que o compõe são essencialmente compostos de energia, frequência e informação. Incluindo, portanto, nosso corpo, a água, o ar ou até mesmo uma maçã, ou seja, toda a matéria. E isso é um fato científico. A nossa visão só é capaz de perceber um espectro minúsculo do que chamamos de realidade, ou seja, apenas o espectro da luz visível entre 380 e 780 nanômetros. Isso significa que toda a luz, ou seja, toda a frequência de energia abaixo de 380 nanômetros e acima de 780 nanômetros, são imperceptíveis para os nossos olhos. Esta é uma das razões pelas quais não vemos toda a realidade, mas apenas uma pequena parte dela. Da mesma forma, é importante saber que do ponto de vista científico, nossa percepção da realidade, tal como a percebemos no dia a dia, é uma interpretação do nosso cérebro. É importante saber que nosso corpo tem cinco sentidos, e os nossos cinco sentidos captam frequências de energia, como luz ou som, e as transformam em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro. O cérebro interpreta esses sinais com base em suas experiências e conhecimentos, criando uma percepção subjetiva da realidade. A percepção da realidade é, portanto, uma construção do cérebro, baseada em dados sensoriais e modelos internos, e isso explica por que a realidade pode ser subjetiva e variar de pessoa para pessoa. Quando os físicos quânticos tentaram estudar o átomo, eles descobriram algumas coisas realmente incríveis no mundo quântico. A matéria subatômica não se comporta de forma alguma como a matéria a que estamos acostumados diariamente, ou seja, está longe de aderir às leis da física newtoniana, porque ela parecia totalmente imprevisível e totalmente indiferente às fronteiras do espaço e do tempo. De fato, no nível quântico, a matéria é um fenômeno momentâneo, ou seja, em um momento ela está lá, e no momento seguinte ela desaparece. Ela existe em um estado de probabilidade e não de certeza. E essa é a interpretação proposta pelos físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg. Em 1927, com o nome de Interpretação de Copenhague, foi demonstrado as relações de incerteza no nível quântico. Mas esta não foi a única descoberta surpreendente que os cientistas fizeram sobre o universo quântico. Eles também descobriram que quando observavam as partículas de matéria subatômica, eles podiam afetar ou mudar o seu comportamento. A razão pela qual essas partículas estão presentes em um ponto e depois desaparecem, é que elas existem simultaneamente em uma gama infinita de possibilidades ou probabilidades dentro de um campo quântico invisível e infinito de energia. É somente quando um observador concentra sua atenção em um ponto específico de um elétron que ele aparece para ele naquele local específico. Se ele desvia sua atenção, a matéria subatômica desaparece imediatamente e se funde no campo de energia. Em escala humana, quando dedicamos nossa atenção, ou seja, nossa energia, prestando especial atenção a algo que queremos encontrar no mundo material, fazendo isso, nós forçamos uma probabilidade a ser gerada. E é assim que a matéria parece tomar forma. Lavoisier disse uma vez, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia que é nossa atenção e nossos pensamentos parece emitir uma frequência particular ou transmitir informações invisíveis para o campo quântico, dando a informação e a energia necessárias para causar o que os cientistas chamam de colapso da função de onda, forçando assim uma probabilidade a ser gerada de acordo com nossa intenção. A frase colapso da função de onda, portanto, significa que a onda, ou o campo de probabilidade infinito, desacelerou para se tornar matéria ou uma única possibilidade. O campo de energia e infinitas possibilidades que é a onda colapsa para dar lugar a uma única probabilidade, que é a matéria. E é assim que a matéria parece tomar forma. Em si mesma, a matéria é, portanto, uma forma de frequência desacelerada, parecendo-nos quase estática em escala humana. De fato, nossa atenção, isto é, a energia que emanamos, por termos um pensamento preciso, parece influenciar a vibração desse campo energético, retardando-o, obrigando-o a adotar uma única probabilidade que corresponde a uma baixa vibração. Assim, por causa desse efeito de observação, a matéria física só pode existir ou se manifestar se a observarmos, isto é, se a notarmos e prestarmos atenção a ela. E quando não prestamos mais atenção a ela, ela desaparece, retornando ao estado energético, ou seja, de infinita possibilidade. Dessa forma, a matéria está constantemente em formação. E como a mente humana, como observadora, está intimamente ligada ao comportamento e à aparência da matéria, poderíamos argumentar que a influência da mente sobre a matéria é uma realidade quântica. Outra maneira de abordar essa questão é esta. No mundo quântico dos infinitamente pequenos, a mente subjetiva tem um impacto na realidade objetiva, o que significa que sua mente pode moldar a matéria ou exercer uma influência sobre a matéria. Aqui voltamos ao princípio de que o tudo é mental, que o universo é mental, um princípio derivado de textos que datam de mais de seis mil anos. Isso também nos remete a outro princípio, que é o da polaridade, que explica que tudo é duplo, que tudo tem dois polos e que todos os opostos podem ser reconciliados. Nesse caso, os opostos da realidade são o material e o mental, que são, portanto, apenas os polos opostos da realidade, tal como os polos norte e sul, ou o quente e o frio, que são os polos opostos da temperatura. Há também um outro princípio, que é o da vibração, no qual se explica que nada está parado, que tudo se move, tudo vibra. Então, parece que estamos apenas redescobrindo aquilo que já era compreendido e ensinado há muito tempo. Ora, assim como a matéria subatômica compõe tudo o que podemos ver, tocar e experimentar em nosso mundo macroscópico, em alguma medida, nós e tudo o que compõe nosso mundo, participamos desse fenômeno permanente de desaparecimento e reaparecimento. Por outro lado, se essas partículas subatômicas existem simultaneamente em um número infinito de lugares possíveis, também estamos sujeitos a essa realidade de alguma forma. E assim como aquelas partículas que estão em constante evolução, ou seja, que existem justamente naquele momento particular em que o observador presta atenção nelas, nós também somos capazes de criar um número infinito de realidade potencial em nossa existência física. Em outras palavras, se você pode imaginar um determinado evento futuro que deseja experimentar em sua vida, essa realidade já existe em algum lugar no campo quântico, além desse espaço-tempo, como uma probabilidade que você poderia observar. Quando falamos em observação, estamos falando de observação através da mente, ou seja, a atenção que se presta a algo. Dizemos observação, porque geralmente prestamos atenção ao que estamos olhando, mas neste caso, é com a mente que devemos observar, porque é a mente que presta atenção de forma global. Se sua mente, ou seja, seus pensamentos e seus sentimentos podem, portanto, ter um impacto sobre onde e quando um elétron emergirá do nada, então você poderia exercer, pelo menos teoricamente, uma influência no aparecimento de um número infinito de possibilidades que você pode imaginar. De uma perspectiva quântica, se você se observar em um novo futuro específico que é diferente do seu passado, se você espera que essa realidade se materialize, e se você abraçar emocionalmente esse resultado final, você evoluirá nessa realidade futura por um certo período de tempo e você condicionará seu corpo a acreditar que está evoluindo nessa realidade futura no momento presente. Assim, o modelo quântico que explica que todas as possibilidades já existem neste momento presente nos permite escolher um novo futuro e observá-lo conscientemente até que ele se torne realidade. Sabendo que todo o universo é formado por átomos e que mais de 99,9% de um átomo é composto de energia e potencialidade, isso significa que no mundo exterior existe uma infinidade de possibilidades que poderiam nos escapar. No entanto, isso também significa que você também pode criar. De fato, se você, como observador quântico, olha constantemente para sua vida a partir do mesmo nível mental, de acordo com o modelo quântico da realidade, você reproduz, dia após dia, a mesma realidade. Porque você está constantemente reativando os mesmos padrões neurais todos os dias, reproduzindo assim a mesma energia mental, gerando assim a mesma realidade repetidamente. Então, o grande trabalho de influenciar positivamente o entorno é feito com a ajuda do poder mental. Já que o universo é completamente mental, então ele só pode ser impulsionado pela mente. O que chamamos de nossa vida nunca muda se continuarmos reativando os mesmos circuitos neurais, ou seja, reafirmando os mesmos pensamentos e sentimentos diariamente. Assim, o ensaio mental é um princípio fundamental para reafirmar uma nova identidade, seja causando uma mudança no estado de consciência, ou seja, o que as culturas antigas chamam de transmutação mental. Só que para mudar seu estado de ser ou seus estados mentais, é necessário mudar a sua vibração. Todo indivíduo pode mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade, fixando sua atenção no estado desejável. A vontade direciona a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultive a arte da atenção plena com a ajuda da força de vontade e você encontrará o segredo de dominar os seus sentimentos e, desta forma, mudar os seus estados mentais. A arte de reafirmar uma nova personalidade, um novo ser, uma nova vida no dia a dia, através de um esforço de vontade, é, portanto, a chave pela qual você será capaz de intencionalmente abrir a porta para a sua nova realidade desejada, que pode incluir qualquer coisa que você sonhe, uma vez que todas as possibilidades já existem na forma de probabilidades. E essas probabilidades estão apenas esperando a sua atenção para elas poderem se manifestar em sua vida. Ao se concentrar mais no que você quer e menos no que você não quer, você será capaz de materializar tudo o que você deseja e, simultaneamente, eliminar tudo o que você não quer, deixando de prestar atenção ao que você não quer. Onde você coloca a sua atenção é onde você coloca a sua energia. Uma vez que você concentra sua atenção, consciência ou mente em alguma possibilidade, você também investe sua energia nela. Como resultado, você causará um impacto sobre a matéria através de sua atenção ou observação. Então, não nos esqueçamos que nossa energia vai para onde nossa atenção vai e que nossos pensamentos têm consequências tais que eles criam nossa realidade. Música 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 Música